Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo, notícia top, top, top da Chiles, é isso mesmo, mais uma parceria, grande parceria, uma das maiores torcidas do Brasil, Chiles anuncia parceria com o Corinthians, pessoal, é isso mesmo, o Corinthians foi o segundo clube brasileiro a fazer a parceria com a Chiles, ok pessoal? Estou aqui com a notícia, está lá no portal do Bitcoin, certo? Eu estou aqui com a notícia e vim trazer para vocês, pessoal, olha que bacana, está criando uma tendência, certo pessoal? Porque primeiro foi o Atlético Mineiro, depois agora veio o Corinthians e anunciou a parceria com associos.com. Pessoal, isso é excelente, ok? É excelente para a Chiles, que só está crescendo a cada dia, é bom olhar depois de dias difíceis, de mercado derretendo, como se diz aí no popular, agora no dia de hoje está com tudo verdinho, o mercado está aí reagindo novamente e nós estamos aqui aqui para falar dela, vou até clicar aqui nela, uma grande notícia, sem dúvida, pessoal, eu vou falar para vocês que eu não sou corintiano, ok? Eu não sou corintiano, não sou, mas pessoal, é uma notícia excelente, porque nós estamos aí acompanhando a Chiles, ok? Estamos acompanhando de perto a Chiles, tá? Depois dela passar aí algumas, né, algumas quedas, ok? Estou aqui mostrando para vocês, nós estamos no gráfico diário dentro da Binance, falando em Binance, para você que não tem a sua conta na corretora Binance, eu vou deixar o link, você pode criar sua conta gratuitamente, ok, pessoal? Então tá aí, pessoal, ó, o Corinthians, olha só que legal, é o mais recente clube de futebol a lançar o seu próprio token, olha só que legal, token de torcedor na blockchain da Chiles, em parceria com a plataforma sócios.com, ok? O anúncio oficial foi divulgado na manhã desta terça-feira, ok? Ontem, foi divulgado ontem de manhã, pessoal. Os tokens de fãs são ativos digitais, como nós sabemos, ok? Colecionáveis, criados na blockchain da Chiles, olha só, pessoal, para você que acompanha a Chiles, e oferecem uma série de benefícios aos detentores, ok? Legal demais, né? Pessoal, top, tá? Poderão ter voz em pesquisas para decidir quem deve ser homenageado, participar de fóruns, quises, competições e promoções de acesso restritos, olha que legal. Vou ler aqui uma última notícia para vocês, ok? A data oficial, do lançamento do criptoativo, ainda não foi divulgada, mas a promessa é que aconteça em um futuro próximo, tá? Quando a moeda for lançada, os torcedores brasileiros poderão negociar nas exchanges, olha que legal, mercado Bitcoin e Binance, ok? Que já oferecem suporte a esse tipo de token no Brasil. Show de bola! Pessoal, você que está aí no canal pela primeira vez, ok? Se inscreva em nosso canal, é só clicar, é rapidinho, já faz agora, vou ficar esperando, ok? Já faz. Já deixa o seu like nesse vídeo também e ative o sininho de notificações, assim no próximo conteúdo do canal, ok? No próximo conteúdo do canal, você será notificado, ó, estou com a camisa vermelha aqui, por causa dessa grande parceria, Chiles, ok? Sócios.com e Corinthians. Pessoal, top, top, top! Vamos aguardar o lançamento oficial, o canal está acompanhando, ok? Estamos aí em alguns grupos, estamos acompanhando lá dentro do aplicativo também da Sócios.com, estamos aí atentos às notícias nos sites e nós voltaremos com mais informações sobre essa grande parceria, sobre essa grande novidade, sobre este grande lançamento, Chiles, Sócios.com e Corinthians, ok, pessoal? Bom, fiquem todos com Deus, um grande abraço, um abraço também a todo o pessoal dos grupos que acompanham o nosso canal, que sempre está aí mandando sugestões, né? Falando em sugestões, esse canal, em hipótese alguma, faz recomendação de compra ou de venda de nenhum ativo, ok? Nenhum token, nenhuma cripto. A gente vem até vocês e compartilha conhecimento e informações, ok, pessoal? Grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo conteúdo.